Olá, meninas! Olá, meninos! Estão bem? No vídeo de hoje, eu vou viajar pela primeira vez para São Paulo! Eeeh! A câmera tá soltando. Foi. Gente, eu nunca viajei pra São Paulo. Eu já viajei pra alguns lugarzinhos, sabe? Mas nunca pra São Paulo. Foi sem a minha primeira vez. A gente vai pro avião, né? Agora, tá ali, gente, o vídeo. Olha ali os aviões, gente! Nem sei se tá aparecendo. Nós todos. Tá? Tá. E... A gente vai parar embaixo. Eeeh, calma! Isso não é necessário, galera. A gente vai fazer vários eventos lá que eu vou filmar tudo pra vocês, mas hoje vai ser o vlog da nossa viagem. E a gente vai parar primeiro em Viracopos. E depois a gente vai pegar um avião. Vamos fazer um ônibus, uma hora de ônibus pra gente chegar em São Paulo. E gente... E gente, então vamo lá! Nossas malas estão aqui perdidinhas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E depois a gente vai pegar o ônibus. Da própria companhia. Isso, da própria companhia. Azul, obrigada, Azul. É, o azul. Muito obrigada, Azul. E a gente vai mostrar. Quando a gente chegar lá no ônibus, eu vou filmando pra vocês. Porque a gente vai ficar uma hora no ônibus. Isso, até chegar em São Paulo. É muito tempo, gente. Até chegar em São Paulo. Mas o Aitiza tá lá te esperando. Isso mesmo. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Oi, Gostei! Tem que parar as companhias. Parece que o aeroporto fantasma, ó. Quase ninguém. Tá tarde, né? É, porque tá muito tarde, galera. Estamos aqui. Ó, galera. Bem. Já chegamos em São Paulo. Em Campinas, na verdade. Sim, em Campinas. E agora a gente vai pegar uma senha de um... Um bus. É, de um ônibus que ele vai calcular. Já chegamos aqui no ônibus, gente. Estamos em Campinas, a caminho de São Paulo. Então, gente, quando a gente chegar em São Paulo, eu vou mostrar tudo lá pra vocês, tá bom? E a gente vai chegar bem tarde, então vai estar bem escurinho. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e as notificações pra receberem todos os vídeos. Beijinhos e tchau, tchau. Fui.